A lembrança do acidente ainda está viva na memória. Em 1999, há 22 anos atrás, eu tinha um caminhão, acabou quebrando a embreagem, perdi a parte da perna, destruiu a perna. Aí fiquei, acho que dois meses lá para fazer o tratamento da perna. Aí eu precisei de uma cadeira de roda, aí foi a dificuldade para conseguir, tinha que pagar. Depois do acidente, uma atitude que mudou e tem transformado a vida de muitos. O senhor Dácio decidiu restaurar cadeiras de roda para ajudar quem mais precisa. A utilidade que eu tive essa cadeira, achei importante, né, que as pessoas faziam e cobravam. Falei, vou fazer o contrário, não cobrar nada de ninguém, vou emprestar essa cadeira para um, para outro. E a cadeira voltava, tinha pouca cadeira, né. Daí um dia no ferro velho ali do Maciel, tinha lá umas 20 cadeiras. Falei, pode levar tudo para você lá, recupera e tal. Aí eu trouxe as cadeiras, foi acabando, foi juntando mais, foi crescendo. Hoje tem umas 120 cadeiras ali no fundo. A motivação para continuar veio das últimas palavras ditas pelo filho. O meu filho, por força do destino, teve um acidente, né, atropelado. Aí no hospital, a mãe dele falou que tinha uma cadeira de alumínio, que era para ele usar, que dava a cuidar dele e tal, essa cadeira bem confortável e tal. Aí ele me chamou lá no quarto, pai, não para com as cadeiras porque eu não vou aguentar, entendeu. E pode passar para outra cadeira. Aí cinco horas depois ele faleceu, aí eu continuei. E ele continuou o mesmo. Olha o senhor Dásio, vindo montado em sua bicicleta, trazendo mais uma matéria-prima para a sua solidariedade. Gesto que tem ajudado pessoas como o pequeno Enzo. Aí a gente passou ali no ortopedista e aí foi diagnosticado que ele tem a marcha equina. Aí com isso ele pisa na pontinha dos pés. E aí ele vai ter que precisar fazer um procedimento cirúrgico, que é o alongamento do tendão. E aí ele vai ter que ficar 45 dias com o gesso e aí é que a gente teve que conseguir uma cadeira de rodas para ele usar esse tempo. Foi por meio das redes sociais que Raquel soube do senhor Dásio. Eu publiquei no grupo procurando uma cadeira de rodas infantil. E aí lá várias pessoas mencionaram ele lá. Aí eu falei para ela, na segunda-feira você vem aqui que eu já deixo ela pronta para você, eu compro o pneu. Aí ela veio aqui acho que antes de ontem, colocou o menino aqui, deu uma volta com ele, gostou. Para continuar sua solidariedade, ele conta com ajuda. Por esse tanto de cadeira aqui parada, eu tinha que, sei lá, arrumar um jeito de arrecadar um dinheiro para poder jatear todas e pintar, deixar todas prontas, que é muito pedido, entendeu? As lágrimas da Raquel demonstram gratidão pela atitude nobre e concreta e que fez a diferença. A gente agradece muito ele, né, porque é difícil você encontrar pessoas que usam o trabalho para fazer isso, né, porque ele é funeleiro e com isso ele veio ajudar outras pessoas, mesmo não tendo muito. E aí E aí E aí Obrigado.